Escoteiros do Mar de Porto Alegre Olha que coisa mais linda a garotada Nome do comandante? Henrique, é o senhor? O Barbudão, o Barba Negra? Parabéns comandante É, vi vocês remando, parabéns pessoal Parabéns, que Deus abençoe vocês Muita, muita energia Conheço o trabalho de vocês E eu vou fazer, vocês me autorizam a postar um vídeo Eu estou filmando É do Ceival, é lá do Lami A base do Lami Um abração para o Eduardo O Eduardo também é comandante O Eduardo, saudoso Eduardo Muito obrigado pessoal Muita saúde Escoteiro do Mar pessoal Enfim é, pessoal Eles tem base lá no Lami Disciplina pessoal Disciplina É uma juventude linda Uma juventude que merece respeito Eu tinha que fazer esse vídeo para vocês Em homenagem aos escoteiros do mar Olha aí, estão descansando Vão remar muito essa garotada De volta para casa Na chuva pessoal Até raio tinha Agora deu uma aliviada Olha lá a coisa mais linda Aquele veleiro lá Cheio de bandeira E o clube atrás O clube atrás O ato é colorado Achei Mas tá Olha ali O clube atrás Internacional 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 do Brasil No Brasil Tá Aqui ó Um solitário Esse senhor não conhece O Parque Longitude Né Deixa eu ver aqui Aí ó Participando do evento Assistiu a sua bandeira Né Vem prestigiar Alguns veleiros já estão Abrindo Né Já estão Tá aí companheiro Tudo bom meu amigo? Abração meu irmão Olha aí ó Marinha do Brasil É isso aí Ah eu tinha que filmar aquela garotada pessoal Eu vim acompanhando eles na chuva Pai Firme no remo aquela garotada Parabéns Irmã do Brasil É isso aí Tchau É isso aí